Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox, qualquer um Skycraft hoje. Faz um tempinho que não gravei mais isso aqui galera, mas se vim por sua cabeça Skybox. Tchau. 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 O que é isso? 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 Droga Mas vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou